Eu não sou dois. Eu não sou dois. Mas o que é que eu faço de errado? Tarefa. Tarefa fazer coisa de errado. Tá ali ó, eu vou. Nossa, que do... Olha, eu vou ficar com o sol. Eu tô com o sugerente, tem ele. Ah, não tem. Aqui é, ele está bem baixo agora. É verdade. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.